A cantora que vem aqui agora vai cantar uma canção religiosa para todas as religiões cercada por dois buquês de flores, um buquê católico e outro evangélico e nenhuma vai ser mais flor do que outra. Acompanhem e cantem junto com ela. Isso é oração, por favor, acompanhem-nos. Acompanhem e cantem junto com ela. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai. Queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ar. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Amamos o mesmo Deus, queremos o mesmo Céu. Choramos a mesma cor, levamos a mesma cruz. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Um dia, talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir, irmãs aos milhões, em outras religiões. Nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai, irmão vai ouvir, irmão, e todos se abraçarão, nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Quando as religiões não se juntam por própria conta, a gente tem que empurrar elas pra ficar juntos, assim, juntos, juntos.